Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Muito bem-vindos a mais um Lista 10 Autosuper, programa maior aqui no canal todos os dias ao meio-dia. Se você não quer perder agora 10 carros pra você comprar até 80 mil reais, o que você vai fazer? Clica no like aí, tem o botãozinho com o joinha, clica no like, tem o botão pra se inscrever no canal, se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho pra não perder mais nenhum lista aqui do canal, beleza? Oitentola, o que já foi cinquentola no passado, certo? Hoje em dia virou oitentola. O carro de 50, alguns anos atrás, é o carro de 80 hoje, velho, assim, indiscutivelmente. Mas beleza, por isso um Volvo XC60 2015, porra, olha que engraçado, velho, Um Volvo XC60 custa o mesmo preço de um Jetta 2015? Sim, 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 sim. Acho que um Jetta 2015 e vacilar deve custar mais que isso hoje. É, vamos lá, carro por carro, isso daí é muito mais carro que um Jetta. Exato, quanto custaria zero cada um? Nossa, exato, exato, exato. Nossa, né? Esse é um bom carro, velho, esse é um baita carro. Claro que bem mantido, certo? A gente tá falando de carros aqui, isso aqui já é uma bomba. Tem que lembrar que a manutenção, que a gente sempre fala, é a manutenção do carro zero, o custo, certo? Então assim, tem que pegar um carro com uma boa procedência. Uma boa procedência, mas esse é um carro 2.0, não é a versão que tem 3.0, que é um pouquinho mais caro a manutenção, é um 2.0 turbo, que se você bem cuidado, não tem grandes problemas, tá? Mas, 80 mil reais aí no carro, né? Oitentinha, mas tira onda, viu? Eu vou falar, hein, tá boneco, cara. Vou te falar? Você nem fala que o cara tá mal de vida. Não, corretorzão, chega com uma dessa aí, já é... Tá bom. Bora, próximo. Você vai fazer uma roça, não? Não vou. Eu também não, também não. E o Hyundai Azira é da versão nova, já. Melhor, melhor. Eu peço desculpas pra galera que tem a Azira, porque, meu, os caras, eles tentam me convencer na DM lá que a Azira é um bom carro. Eu não tô falando que é um mau carro, é que eu não gosto daquela primeira versão, é só isso, é um bom carro. Nem da segunda. A do facelift eu já gosto um pouco mais. Aqui eu não gosto, não, não gosto. Eu não gosto do painel, velho. A real é que eu não gosto do painel. Mas a primeira versão é que, assim, eu não gosto mais. Essa eu já acho legal. Essa eu já acho legal. É um bom carro. E eu respeito o seu carro. Eu acho ok. Não vou falar nem bem, nem mal. Não, mas é um bom carro, já melhorou bem, né? Mas já melhorou bem. Aquele painel era bizarro. Esse carro, por dentro, ele é legal. O que ele precisa? De uma multimerda decente. Porque tem essa multimerda horrorosa que vem no carro ali. E uma limpeza no banco, né, velho? Olha o que tem de gordura juntada ali. Não, dá pra fritar a batata do McDonald's, né? Mas é bom, é um bom carro, velho. 76. 76 em 900. É um carro V6, 96 mil km. Gostoso de andar, hein? Quem já adora esse carro? Gostoso de andar, cara. Teoricamente, um tancão de guerra, grande, né? Coreano. Pra quem não sabe, andar é coreano. Faço proposta. Coreia do Norte, né? 46. Quanto? 46? 46, eu acho que é o que deveria custar hoje, um Azira desse. 2012 e 13. Tá bom, beleza. É caro se for pensar ainda. Boa proposta, eu tava dando risada da minha própria piada que só eu provavelmente não entendi, mas tudo bem. Eu gostaria, cara. Eu queria fazer um projetinho nisso aí também, viu? Mano, foi o carro mais vendido no ano passado, em 2023, né? Tem vídeo aqui dos carros mais vendidos. 126 mil unidades emplacadas. Engraçado, eu nem vejo tanto na rua. Eu também não, é, mas isso aí é mais, sei lá. É vender mais pro interior, né? Então, beleza. Baita tecnologia, conforto, né? Luxo. Pelo menos tem ar-condicionado. Porque se isso daí fosse nos anos 90, era um carro sem ar. Sem ar. Sem ar. Sem ar. Sem direção. 90, sem ar e sem direção. Sem ar. Sem direção. 78,900. Faço proposta. Quanto? Pra gente fazer o nosso primeiro projeto. 46. Boa proposta, é isso aí. Hoje eu acho que as propostas vão beirar tudo isso. Boa proposta. Próximo. Fiat Cronos, cara. 1.8 e-torque. Ah, o e-torque. Acordei que todas as saídas do ar consertam pra ele. Mas tá aí. É um bom carro, cara. É um excelente carro. Eu vou falar assim, não é um carro que me conquistou assim, né? Eu olhei pra ele e nunca falei assim, vou ter um Fiat Cronos. Mas pra mim é um de relógio. É, mas cara, é um carro 2019, 2020. 1.8, certo? O carro vai te oferecer conforto, ansiedade e segurança na estrada. 78,000. 78,000. Manutenção barata. Manutenção barata. Próximo. Vai fazer o quanto? Não. Próximo. Chevrolet Onix 1.0 Turbo. Acabou. Pra mim, a minha escolha aí. Sedan. 1.0 Turbo, que é um motor bom da GM. Cara, esse carro, eu gosto ainda do design dele, não acho tão velho. Ah, não é nada velho. Você acha velho? Não, falei que eu não acho. Você falou tão velho. Então, quando você fala tão velho, é que uma parte você já construiu bem velho. É que, mano, sabe que ano é esse carro? Hã? 2020 já. Ah, beleza. A gente tá vendo, pra gente, o tempo passa muito errado. Enfim, tá com o banco manchado lá de talco, que ele passava no cu. Exato. Né? E, enfim, é um bom carro, velho. Assim, pra família, né? Os donos de loja, eles semanhiam deixar... 124 mil quilômetros? Era de aplicativo, né? Era de aplicativo, né? Acabou do... Eu fugiria. Eu iria com bem menos quantos anos. 30 mil quilômetros por ano, né? É... Enfim, é um bom carro, mano. Eu não vou fazer proposta. A gente já testou esse carro aqui no canal, tem vídeo. Mas eu, com 124 mil quilômetros, eu vou deixar passar um pouquinho assim. Próximo. Faço proposta, cara. Com 124 mil quilômetros, eu pago R$44,900. Muito bom. E um Hyundai i30, velho. Esse carro, o que acontece? Ele veio pro Brasil e vendeu muito a versão anterior. Aí, esse carro, ele veio fora de preço. Mas, considerando que ele é 15 e 16 hoje, é um carro que briga muito bem, até com Jetta. Visualmente, até mais moderno. Bonito esse brancão aí. Gostei. Então, assim, a roda é bonita, o design do carro é bonito. Só precisa pôr uma tela decente ainda. Que, com certeza, tem pra trocar na potência onde faz isso. É um bom carro, velho. É um bom carro, velho. Mas, assim, é um carro inquebrável, né? Esse carro, ele chegou a vir em motor 2.0. Daí, essa versão veio só 1.8. Eles deram um downgrade ali no motor. Mas, enfim. É um bom carro, velho. Bom carro. Não tem o que falar. O visual dele é bonito. Segura barato. Não dá manutenção. Vou te falar pro cara mais jovem, meu. Eu acho que esse é o carro da lista, viu? É, exato. Pra sair meio da mesmice, é o carro. Tem um carro mais exclusivo? Concordo. O Onix tem 82 bilhões de Onix. Até mais. 83 e meio. Honda Fit 1.5 é turbo. Mentira, não existe. É o CVT. É um Honda Fit 1.5 EX. O EX, ele era câmbio CVT também? Todos eram o CVT? Sim, sim. Eu acho que esse daí não teve manual nessa versão. Puta, o banco de interior terracota. É um absurdo, né, mano? É feio num fit, né? E é feio esse tapete de plástico também no fit, né? Podia ser um tapetinho de tecido, mas... De tecido. Mas tá, né? Mas enfim, assim ó, quem tem fit fala, velho, é o carro ideal, mano. Não dá problema. É um bom carro. Nossa, a multimídia também é... Cabe tudo dentro do carro, a multimídia da Honda, mano, esquece. Não, mas não, é da Honda aquela multimídia ali? Não é possível. Ele trocou? Ou é da Honda? Não, é original. É ruim, é ruim. É ruim. A multimídia da Honda... Caramba, esse banco tá gritando demais, hein? Você gastou uma grana pra botar esse banco? É, eu tô fora. Também. Esse fit aí, mas é um bom carro, tá? É um bom carro. Você vai fazer uma mudança aí. Exatamente. É capa de banco? É capa de banco, ó. Não, é banco colocado. Ele fez esse banco. É? É, fez. Ele fez. Não, tá muito justinho. Capa ali fica meio... Próximo. É um bom carro. Audi Q3 2.04... O que acontece? Esse carro, um pouco mais pra frente, depois ele vem 1.4. Você vai achar 1.4 nessa faixa de preço? Sim. Mas, cara, eu recomendo você pegar uma um pouquinho mais antiga, de repente, e pega uma 2.0 com tração das 4. Concordo. Carro que vai bem na estrada, seguro pra caramba, completaço. Você tá num Audi, né? Você não tá num Volkswagen, né? Que é uma linha mais barata, você já vai tá um pouco mais bem vestido. Eu gosto bastante. Eu acho que por 80 mil reais aí, você tá num bom carro. E o visual não é de um carro velho, né? Não, não mesmo. Você tá num carro que tem um visual bonito e dá pra você trocar essa grade. Aí dá pra você até por uma grade mais moderna. E roda também, né? Rodinha preta também dá uma envelhecida no carro. É, eu pintaria só rodinha... Essa roda não é feia. Não. Ela só precisava ser prata. Isso. Ela deve ser até bonita ao vivo, mas como toda foto, carro com roda preta, a roda some e envelhece. É uma pena. Próximo. Chevrolet Cruze, velho. Você falou do Onix como uma boa compra, mas esse Cruze aí, aí a briga é bom. 104 turbo automático. O cara, ele comprou tudo. Ele falou assim, meu, me vê tudo que você tiver de cromado na tua loja que eu vou pôr na frente do carro. Ele pôs. Eu achei que era foto, um reflexo não. Então, assim, ele acabou com a frente do carro, mas tudo bem, isso é reversível. E a gente sabe que isso é um carro de tiozão, que nunca foi assado. Já não é um carro que é assado, naturalmente, né? As rodas são bonitas, o visual desse carro é bonito, é um sedã, já de porte médio. São muito mais carros que antes, mas muito mais. Aí a multimídia ali que vem é legal, já tem OnStar da Chevrolet, tem uns detalhezinhos. É um carro legal, mano. Eu teria esse carro aí como o único carro de família. Um carro legal. Bom carro, excelente carro. É um carro que precisa de um carro legal. Excelente carro. Econômico por ser 1.4, mas por ser turbo, é um carro esportivo também. Como é que é esportivo? Mas ele leva esse carro muito bem na estrada, muito bem mesmo. Eu pagaria agora com 46. Ah, não, muito barato. É um carro de 5.5 aí, na proposta. É isso aí. Tirando o cromo. Próximo. Em último lugar, para você que quer afinar. Ah, é? Exato. Não importa o que você queira afinar, você vai conseguir. Qualquer um dos dois, tanto o i30 quanto esse carro. Mas esse é muito mais, né, mano? Esse é mais, esse é mais. É um BMW. Embora ele seja uma versão que ela tem um pouco burroca. É, muito burroca. Esse farol aí de lamparina não dá. Não, o farol nem me incomoda, velho. Se você colocar o kit de para-choque, que vende na individual parte, você já mudou o carro. Sim, mas o farol é ruim, cara. Tem que ser farol com projetor. 1.6 turbo, é um motor conhecido aí, né? Então tem peça a rodo. N14. Pode ser, aí talvez seja o N18, tá? É o N18. Desculpa, é o mais novo. É o mais novo. É isso aí. É o que vai seguir na linha mini BMW. Isso aí. Enfim, é um bom carro, mano. Interior, claro, para você dar aquela luxada com a mina, né? Quando ela entra, está clara dentro do carro, bonito. Bonito. Mano, 2013, 76 mil quilômetros, 79, 900. Para mim é o carro afinador, entendeu? É, é isso aí. Mas não é o melhor carro da lista. A melhor compra, na minha opinião, é o Cruze ali. Agora, esse carro também, eu vou falar, você vai estar muito bem vestido. Sem dúvida. Se a galera quiser aproveitar, a gente teve uma BMW aqui. Se quiser ver vídeo dela, clica aqui. E os esportes para os meninos aqui. Bolinha para se inscrever no canal. Dá um pulo aqui na Autosuperhistória. Tamo junto, é nóis.